Galera, no vídeo de hoje eu vim aqui pra trazer pra vocês uma novidade. Esse watercooler aqui é da Aigo. A Aigo é uma marca que tá trazendo aí diversos modelos de watercooler e produtos, gabinetes, super bacanas no mercado pra vocês. E a gente viu que tinha muita gente que tinha curiosidade. Conhecer um pouco desses produtos, porque não se encontra muito material sobre eles. Tanto os gabinetes, como watercooler, sistemas de LEDs, aircoolers também. Então a gente decidiu conversar com eles, eles não queriam mandar esses produtos aí pra gente. A gente trazia aqui vídeos unboxing, fazer testes também. Inclusive esse aqui já deixei fora da caixa, porque vou fazer um teste nele com o Ryzen 9. Vai ter uns testes bem bacanas. E vai ter montagem também de computador com esses watercoolers aqui. Então vocês vão poder ver mais testes, resultados, desempenho desses produtos aqui na prática. Tá falando de plataformas mais novas aí, tá bom? Esse modelo aqui em específico que eles mandaram hoje pra gente é da série da Aigo ACSE. E essa série é composta de três modelos. Nós temos aqui o ACSE 120mm. Como o nome já diz, se trata de um watercooler de 120mm, o radiador dele. Temos esse outro modelo aqui, que é o ACSE 240. Se trata de um modelo de 240mm de radiador. E esse outro maior, que é o ACSE 360, né? Que é 360mm de radiador, é realmente bem grande. Pra três ventoinhas de 120mm, ou seis ventoinhas de 120mm, se você for fazer um push and pull. São modelos que tem uma proposta em ser com um custo mais interessante, mais barato aí pra galera. Que é uma estética legal, mas também uma refrigeração eficiente em boa parte dos processadores no mercado. Não é à toa que são modelos aí dos mais baratos que você pode encontrar hoje no mercado. E isso é bem interessante, por isso que surge a dúvida na galera de como é esses produtos aqui. Esse de 360mm, por exemplo, ele custa, na casa dos 400 reais, sabe? É uns 450 reais. Eu vou deixar os preços lá embaixo, vai ter tudo na descrição certinho pra vocês darem uma olhada. Mas em promoções ele chega a aparecer por 300 e pouquinho. É um arculho de 360mm. Então vamos parar de enrolação e vamos mostrar uma dessas unidades aqui pra vocês. Eu vou mostrar a de 120mm, que é a menorzinha. Facilita pra gente poder manusear ela aqui na mesa e mostrar mais detalhes pra vocês. Mas saiba que todos eles têm as mesmas características. Vai mudar que um vai ter uma ventoinha, outro vai ter duas, outro vai ter três, tá bom? Então dá pra gente ter essa ideia. Ó, caixa dele, bem tranquila, simplizona aí pra gente. Lembrando que ele tá disponível em duas cores. Então todas essas versões aqui de tamanho, você tem disponível na cor branca e na cor preta. Eu vou fazer um vídeo hoje aqui pra vocês na cor preta, tá bom? Pode ver que tá escrito black aqui na frente. Com a cor branca vai tá marcado como o branco ali, o white, tá bom? A CSE 120, Liquid CPU Cooler aqui na parte de cima. Com o desenho, já uma foto dele aqui. Possui LEDs RGB do tipo Rainbow. Gravura na parte de cima. Especificações aqui na parte de trás completa. E aqui nós temos todas as características desse Water Cooler, inclusive suportes a processadores, sabe? O único soquete que ele não suporta por padrão é o AM5. Vem com uma espuminha protetora aqui na parte de cima, né? Vem com um manual da Aigo. É um manualzão completo, ó. Ensinando você a fazer a instalação. Aqui ele vem com uma ventoinha. Essa ventoinha é com LED RGB do tipo Rainbow. Então você não consegue fazer o controle desse LED aqui. Ele fica naquele efeito de RGB. Como vocês viram ali no desenho da caixa, ó. Ele fica com esse efeito de LED RGB aí, tá? Ele fica nesse efeito padrão. Fica esteticamente bonito. É um sistema, como eu falei pra vocês, galera. É baixo custo. É pra ser baratinho pra vocês, mas dá uma estética legal e garante uma refrigeração adequada. A alimentação dele, ó, é um PWM de quatro pinos. Só existe essa alimentação. Você liga na placa-mãe de quatro pinos e ele vai suportar tranquilamente. Aqui, ó, na ventoinha você pode ver que ela tem uma espuminha, tá vendo? Dos dois lados. É bem macio essa região aqui. Justamente pra hora que você colocar ela no teu gabinete, essa espuminha é o que vai entrar em contato com a lata do gabinete. Assim garantindo que você vai ter menos ruído de vibrações. Porque a ventoinha, por padrão, por ser um sistema que tá girando aqui dentro, ele gera pequenas vibrações. Quando você não tem essa espuminha ou uma borracha, você acaba encostando na lata diretamente e pode, com o tempo, gerar vibrações. Isso aqui garante que não vai gerar, tá bom? A ventoinha é da cor branca, como você pode ver as pás dela. Então isso aqui vai deixar o LED mais difuso, né? Dá um efeito mais legal ali pra vocês. E é de 120 milímetros padrão. Aqui do ladinho vem a setinha indicando, ó, o fluxo de ar. Significa que a ventoinha gira nessa direção com o fluxo de ar entrando por aqui e saindo pela parte de trás aqui, tá bom? Temos os acessórios, tá? Nosso sistema de refrigeração, que a gente já vai dar uma olhada neles em mais detalhes. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos colocar ele aqui em cima. A gente já exemplificar pra vocês. Eu vou fazer uma instalação, tá? Eu vou pegar uma placa-mãe ali já já. Só pra vocês terem uma ideia. Eu não vou nem colocar a pasta térmica pra não precisar sujar tudo ali. É só pra gente exemplificar como seria a instalação pra você aprender a hora que você for fazer a instalação desse sistema de refrigeração aí na sua casa. Você vai ver que é facinho, tá bom? Deixa eu fechar aqui a caixa dele. A proteção de papel do radiador. Colocar pra cá. É um radiador, ó, 120 milímetros. Nas outras versões vai mudar o tamanho. E tem a pequena testinha aqui em cima e uma pequena testinha aqui embaixo, tá bom? Nada amassado, tá? Isso aqui é um sinal de que, mesmo se tratando de um watercooler de baixo custo, se trata de um watercooler com acabamento bem bom, tá? Um controle de qualidade legal. Porque isso aqui é muito fácil de você ver. Isso aqui é amassado. Às vezes vem uma aleta amassada, outra ali. Aqui a gente pode ver, ó. Tá tudo alinhadinho, ó. Tudo alinhadinho perfeito. Isso aqui é um controle de qualidade bem interessante deles, tá? As mangueiras, ó, são todas eslivadas. Tá vendo? Toda eslivadinha. Flexível. Então, provavelmente é borracha por dentro, né? É uma borracha por dentro e por fora é esse tecido de malha eslivada. O tamanho dela é relativamente grande, ó. Então, um tamanho aí que dá pra você fazer a montagem tranquilamente no seu setup. Seja com radiador em cima, com radiador na parte de trás. Se você quiser colocar um radiador na frente do seu gabinete, dá um espaço legal também. Daria pra colocar sem muito problema. Então, um radiador que é bem interessante. Na bomba aqui, ele é uma bomba padrão redondo com a base toda em cobre, ó. Tá vendo? Ela é arredondada com a base toda em cobre. Vem com um adesivo aqui de proteção. Esse adesivo você deve remover pra você fazer a instalação. Ó, base toda em cobre. Tem que tirar isso aqui pra instalar, tá? Não dá pra instalar com isso aqui. E a alimentação da bomba é esse carinha aqui, ó. Um conector, tá? De três pinhos. Esse conector aqui, ele não é PWM. Ele é pra você colocar a rotação da bomba do watercooler na velocidade máxima, tá? A bomba aqui. Então, você controla a rotação da ventoinha na placa-mãe, mas a bomba é pra rodar no máximo pra você ter a melhor performance. O pescoço aqui, onde liga na bomba, é flexível, como você pode ver. Consegue virar até pro outro lado lá, se você quiser, ó. Totalmente flexível pros dois lados, em todas as direções. E aqui em cima, nós temos aigo vazadinho, tá vendo? Em branco, com uma bolinha aqui, ó. E tudo isso aqui acende em LED RGB, como tem no exemplo aqui na caixa, tá vendo? Também LED do tipo Raybel. Como você pode ver, ele é pra ser simples, tá? Não tem controle nenhum de LED. Ele tem um PWM da ventoinha e um conector de três pinhos de alimentação da bomba do watercooler. Essa é a ideia dele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma placa-mãe aqui e vou ensinar vocês a fazer a montagem de maneira bem rápida e dinâmica pra ajudar vocês aí na hora da montagem. A gente já vai conhecer também todos os acessórios que acompanham ele aqui, tá bom? Aqui, galera, agora, ó. Eu peguei aqui uma placa-mãe. Essa placa-mãe é uma B760 modelo Riptide, tá? Deixa eu ver. É um i5-13400, que eu acho que combina bem até, né? Um i3-400, um i3-100, ele iria pra gente utilizar aqui sem muito problema. Não é um processador que é muito quente, né? Um processador que é tranquilo. Tem vários threads aí, dá um desempenho legal. E a placa-mãe aqui é uma placa-mãe da Srock também, que tem um custo-benefício bacana. A gente tá falando do Masrock B760 Riptide. Vamos pegar aqui os acessórios que vem com o nosso watercooler de 120. E aqui ele vem tudo separadinho, olha só que bacana. Aqui eu tenho um pacotinho pra Intel e eu tenho um pacotinho aqui dentro pra AMD, tá vendo? Esse é o pacotinho da AMD, esse é o pacotinho da Intel. E esse bracket aqui, na verdade, esse bracket, na verdade, é Intel e AMD, tá escrito aqui, tá vendo? Intel barra AMD bracket. Então aqui vem o suporte tanto pra AMD quanto pra Intel. A gente vai precisar pros dois. O pacotinho específico de AMD é esse aqui, olha. Então pra gente instalar em AMD, a gente só vai precisar desse bracket mais esse suporte. E pra gente instalar em Intel, como a gente se trata aqui de um LGA1700, você vai abrir com o pacotinho, olha, e você vai ver que tem vários soquetes aqui dentro, olha lá. Tem aqui dentro o 1700, que é o que a gente vai utilizar. Você tem aqui o LGA1150 e 5, 1150, 115X, né, eles falam, e a AMD também. Você tem LGA20XX, que seria o 2011, né, pra linha Xtreme da Intel. Você tem os fixadores que você vai precisar. Então vamos lá, eu vou separar aqui os itens que eu vou precisar pro meu processador, tá? Eu vou precisar disso, que é o de LGA1700. Eu vou precisar disso aqui, que é pra dar o aperto depois. Essas borrachinhas que são pra proteger a placa-mãe. Esses parafusos que são pra fixar a barra da Intel. Que é esse aqui, ó. Vou precisar desses parafusos e desses suportes. Então por enquanto eu vou precisar disso aqui pra Intel. E além de tudo isso aí que eu já mostrei, eu vou precisar disso aqui também, ó. Aqui no caso ele tá instalado já com LGA1700 e tudo mais, ó. Ele tem todas as medidas ali, tá vendo? Amarelinho. Então você tem o 50X, tem o 2011, tem o 1700. Então isso aqui é o que a gente vai precisar pro nosso processador. Isso aqui a gente pode guardar, ó, tá vendo? Isso aqui a gente não vai utilizar nessa montagem aqui. Pra você fazer a montagem, você vai precisar de uma pasta térmica. Eu não vou aplicar a pasta térmica aqui, porque se trata somente de uma demonstração aqui pra vocês. Pra não sujar nada aqui na mesa. Mas você vai vir aqui e vai aplicar a pasta térmica que já acompanha o watercolor da Aido aí, tá bom? É obrigatório colocar a pasta térmica, senão você não vai conseguir ter a performance correta. Além disso, no pacotinho, ó, vem os parafusos de fixação do radiador na ventoinha, né? Da ventoinha do radiador. E você tem aqui os parafusos pra fixar o radiador no gabinete, tá bom? Então, isso aqui a gente não vai utilizar. E a pasta térmica, lembra-se mais uma vez, tá? É obrigatório você utilizar. Eu não vou utilizar aqui, porque é só pra demonstrar, tá bom? Coloca um aviso aí, grande editor, pra galera não errar. Então, eu vou guardar lá no pacotinho, mas você tem que usar. E agora a gente vai começar a fazer a nossa montagem aqui, galera. Primeiramente, vou fazer a montagem do nosso suporte aqui, né? Do nosso water cooler. Então, eu vou pegar essas duas pecinhas. Isso aqui. E por enquanto é isso que eu vou precisar. Vou abrir aqui o pacotinho de parafusos. Pra gente fixar o nosso radiador. Vou colocar aqui em cima da mesa. Colocar dessa forma. Ele tem um lugar certinho pra gente encaixar ali, tá vendo? Encaixou ali. Pode vir aqui com o parafuso, que você acabou de pegar ali do pacotinho. Colocar ele aqui, ó. Fazer a fixação. Dessa forma, tá? E você vai parafusar os quatro dessa forma, tá bom? Vamos cortar pra quando estiver feito já. Feita a nossa instalação aqui agora. Tá na primeira parte do suporte. Agora a gente vai vir aqui pra placa-mãe, galera. Placa-mãe a gente vai precisar dessas pecinhas aqui, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai olhar aqui, ó, no suporte. Você vai ver que ele tem aqui a marcação, ó. Tá vendo? LGA 11.5X, que é o primeiro da ponta. LGA 1.700, que é o do meio. E o 13.66, que é o da ponta. Então, ó. Aqui ele tá na ponta. No meio é onde a gente quer. E pra baixo aqui é o 11.5X, tá? Eu quero o do meio. Então deixa eu voltar um. Voltar até o final. Esse aqui é o que eu quero. Você vai fazer isso em todas as pontas, ó. Eu quero o do meio. Coloquei. Aqui eu já tinha colocado. Tá feito. Dessa forma o suporte vai ficar no tamanho exato que eu preciso. Então eu posso vir aqui e pegar minha placa-mãe. Embaixo. Colocar ela assim, ó. Suporte. Vou apoiar aqui novamente, ó. Tá vendo? Os parafusos passaram ali por dentro, ó. Estão todos passados. Agora eu vou vir aqui com essa borrachinha, ó. Porque ela tem uma colinha, tá vendo? Uma borrachinha com cola. Vou colocar aqui na placa-mãe. Dessa forma. Ela serve para proteger a nossa placa-mãe. Deixa eu fazer isso em todas as pontas. E vou fixar aqui na placa-mãe, ó. Aqui a gente passou lá atrás o suporte. Você pode fazer com a mão mesmo, dessa forma. E aqui o aperto, galera, pode ser até o final com a mão mesmo. Não vai precisar de uma chave de boca nem nada aqui. E aí, ó. Feito a instalação aqui. E agora seria o momento que você colocaria aqui a pasta térmica, tá? A gente não vai aplicar a pasta térmica aqui para não precisar sujar nada mais. Que é só para a gente exemplificar aqui no tutorial. Mas agora seria o momento que você colocaria a pasta térmica no seu setup ali, tá bom? Supondo que o nosso radiador ia ficar aqui atrás do gabinete. Você poderia montar ele dessa forma. Você viria aqui agora. Posiciona o watercooler aqui em cima. E coloca ele sobre o processador, tá? Lembre-se mais uma vez, galera. Olha, tira essa fitinha na hora que você for montar. Então, precisa remover, tá bom? Mais uma vez. E precisa aplicar pasta térmica aqui, tá bom? Eu estou fazendo com esses itens aqui porque é só para exemplificar, tá bom? Mas eu estou explicando aqui para vocês. Aí você vai pegar os fixadores e você vai fixar em X, dessa forma. Coloca de um lado, com a mão mesmo. Depois você pega do outro aqui, ó. Vai fixando em X eles. Aí você pode vir aqui e começar a apertar, tá? Sempre em X, ó. Coloquei um pouco de pressão aqui. Vou para o outro lado, coloco um pouco de pressão aqui. E vou fazendo em X dessa forma até dar o aperto final. Se você precisar mexer na mangueira, pode mexer, ó. Tá vendo? Ela não quebra. Ela é flexível, tá bom? Você vai na outra ponta. Dessa forma está feita a fixação corretamente dele. Você pode pegar esse cabinho aqui agora. Que é o cabo de alimentação da bomba do watercooler. E pode organizar ele por onde você preferir passar. E ligar ele no conector de CPU fan. No caso, o nosso CPU fan é esse primeiro aqui, ó. Deixa eu fechar essas travinhas. Tá vendo? Nós temos o CPU fan aqui em cima. Ele tem um que é pump aqui, tá vendo? Então eu vou ligar no pump que é o primeiro. Esse aqui, ó. Nossa placa mãe tem um conector específico para isso. Então eu já liguei no pump, que significa que é bomba, né? Então, depois, né, ou antes, você pode vir aqui e instalar a ventoinha. Então você pega a ventoinha aqui dessa forma. Colocá-la assim mesmo. Você organiza da maneira que você preferir. E de acordo com o airflow que vai ficar no seu gabinete, tá? Dessa forma, concluímos a instalação aqui, ó. No nosso watercooler aqui no nosso gabinete. Pode organizar ele da maneira que fica mais interessante no seu setup. Eu fiz a instalação aqui do modelo de 120 milímetros para exemplificar para vocês, tá bom? Você pode fazer a instalação aí do 240, que é o mesmo sistema. Só muda a quantia de ventoinha. Ou de 360 milímetros, que também utiliza o mesmo sistema. Então vai facilitar bastante para vocês, tá bom? Então esse foi o watercooler AIGO AC 120, 240 e 360, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, curtiram esse watercooler da AIGO, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição desse vídeo para você comprar esse modelo aqui com o menor preço do Brasil no site da Pichal. Tem disponível na data que eu estou gravando hoje os três modelos para você estar adquirindo. E muito em breve vai ter testes aqui no canal desse watercooler para vocês, tá bom? Espero demais ter curtido. Se você curtiu, deixe seu like. Se inscreve no canal da Pichal se você não é inscrito ainda. E nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!